Vai, vaza, sai, desmerecedora Firma tá crescendo, estilos, trabalhadora Autônomo, palavra, é lucro e consequência A mente, matéria, séria, vivência Sente arrepio, é espírito que vaga Olha o brilho da lâmina, a morte se propaga Corte inevitável como as foda Árvore genefológica, DNA foda Marcou roda, tiramos as más raízes R.A.P. FI. Fug, show business, killers O bonde aqui não para, play O som aumenta, embala Função, bike ligado, atenção Como armas brancas, por golpes de sensação Emoção, a cada letra, um sentimento insano Canto minha terapia, meu tratamento A vida reservou o que você espera O que você espera O desejo é uma dose contra quem gera Quem gera A vida reservou o que você espera O que você espera O desejo é uma dose contra quem Quem enxerga o top se a mental Propícia profética Razão entre linhas Suição poética por amor Sética, sintética, loucura Fala doutora E eu já sei que eu não tenho cura Sem postura Raiva contra os falador Tomando Armador O senhor difícil Perdiu em bola Ai desdengue Eles fecham com a toma E com a porra do Big Bang Bang A vontade tá no sangue Maestria e competências Somos família, a gangue Amar em cada letra O poder sem calar Vão nos ouvir e se tremer Vão se borrar Respeita na humilde Ou por medo Guerreiros noturnos Madruga, hábito cedo Enredo Afiado como a letra Estratégico como o Abraão E com uma única faceta A vida reservou o que você espera O que você espera O desejo é uma dose Contra quem gera Quem gera A vida reservou o que você espera O que você espera O desejo é uma dose Contra quem A vida reservou o que você espera A vida reservou o que você espera O desejo é uma dose A vida reservou o que você espera O desejo é uma dose A vida reservou o que você espera O desejo é uma dose A vida reservou o que você espera O desejo é uma dose A vida reservou o que você espera A vida reservou o que você espera O desejo é uma dose A vida reservou o que você espera O desejo é uma dose A vida reservou o que você espera O desejo é uma dose Obrigado.